Oi pessoal, esse é mais uma Margem Vlog, peraí que eu vim correndo, vai morrer. Oi gente, tudo bem? Mais um Margem Vlog onde? Na RedeTV Novo Tempo de Comunicação e o vlog de hoje vai ser para mostrar um pouquinho para vocês como é o rolê aqui, como é a estrutura da Rede Novo Tempo. Aqui tem três prédios, temos esse prédio aqui, que esse prédio aqui é o da TV Novo Tempo, daí temos esse aqui na lateral que é a redação e rádio e temos lá o prédio da gravadora, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é. Ah, estão me fechando. Olá, Isabela. Gente, funciona aqui, aqui é a redação, aqui o povo fazendo tudo, escrevendo um monte de coisa. Alana, vai, Alana trabalha aqui, nossa guia. Vai, por favor. Aqui é a produção e redação também. O que a gente faz para todas as pré-produções, para os programas, a gente agende os convidados. Essa aqui, essa parte que vocês estão vendo é o jornalismo, que a gente chama de infotelimento, que é o setor de informações. Caraca, Alana usa palavras técnicas. Não, eu preciso perguntar quem é a Alana primeiro. A Alana foi a primeira pessoa que nos trouxe para a TV Novo Tempo. Cara, eu vou ter mostrado. Nesse primeiro dia, a gente nunca mais grudou. Aí a gente chega aqui, cadê a Alana? Cadê a Senhora Alana? Se não tiver Alana, não tem um tempo, não tem Novo Tempo. Hoje, por gentileza, vocês podem comentar aqui na descrição. Mas eles são maravilhosos, gente, vocês sabem, né? Eu amo demais. Mas continua mostrando, mostra para a gente logo. Vamos lá. Aqui é de Famosa. É. Aqui é de Famosa. Saúde. Identidade. Identidade geral. A gente tem Revista Novo Tempo. É um núcleo espiritual. Tá um pouco vazio, vocês percebam? Porque eles... Ali é o quê? Núcleo espiritual. Núcleo estudo da Bíblia. Ah, que legal! É, tem o Bíblia Fácil, o Feliz Sábado. Esses programas que focam mais no conteúdo da Bíblia em si. É para aquele lado. Então a gente fica separadinho. Aqui é a sala de reunião. Que chique, né, pessoal? Vocês viram? Vou mostrar aqui, por exemplo. Ó. As salinhas, ó. Tem sofazinho, TVzinho, parará. A gente passou recentemente por uma reforma no prédio, então tá bem bonito agora. E vou mostrar a... a nossa famosa. A gente faz silêncio, que a gente não pode atrapalhar. Olha, 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 olha. Ela tá cutucando. Olha, olha. Abram-se os portais. Sim. Não sei se a Gabi explicou. Não. Dessa vez a gente veio só para gravar o Anjos. A gente tá de férias na escola. Eu sou professora, vocês já sabem disso. E a gente veio só para gravar o Anjos. Daí, ontem a Louise encontrou com a gente, não sei se vai... Identidade Geral. Isso mesmo. E aí, ela nos chamou para gravar o Identidade Geral. Então, estaremos lá também. Aí, o Clube da Música também chamou os meninos. Ah, já estamos aqui, né? E o Margin para gravar. E à noite, os meninos vão gravar a casa de música. Então, a gente tá aproveitando tudo, né? Beijo. Beijo. Música Feiura em dupla Aqui nós temos os camarinses com as meninas milagreiras Que bondade né gente Nem Van Gogh tinha tantos pincéis assim Aqui são os camarins dos apresentadores vestiário vestiário Isabel Mais vestiário E aqui é o camarim onde tem a mágica Onde tudo acontece Ela diz Olha eu não vou atrapalhar Mas olha que coisa linda Oi Já me viram Poxa vida Oi Jagui Eu estou usando a beleza desse lugar para as pessoas que estão querendo ver E aí a beleza é você e depois as roupas Entendeu Eu também acho Mas eu não posso falar Todos são especiais Lindas Maravilhosas E aí pessoal Oi gente Pouco apareceu aqui porque a gente está gravando aqui algumas coisas para os Meireles Vocês sabem que é integrado Meireles Margem Norte E a gente vai mostrar agora para vocês um pouquinho da gravadora Novo Tempo Aqui dentro aqui dentro do sistema todo aqui que eu sei falar são três grandes prédios um da rádio um da TV e o outro da gravadora que aí assim é tudo muito grande muito bonito Vou mostrar agora a gente está entrando aqui agora no prédio da gravadora Entrando aqui nesse prédio maravilhoso Olha aqui os meninos na frente Olha como é bonito Olha como é bonito Vou explicar algumas coisinhas Primeiro que os detalhes são maravilhosos aqui Tudo muito, muito, muito lindo Esse espaço aqui que tem essas camisetas na verdade ele vai ser um espaço para fazer tipo pocket show e todas essas paradas Ali tem uma lojinha da Novo Tempo Aqui é para você comer E essas paradinhas aqui esses fundos aqui perfil musical são fundos de antigos programas que tinha na grade da TV Aqui é a gravadora Novo Tempo Ali é a sala do chefe Massa Aqui é o Tito Aqui é o Tito Aqui é o Wesley Fonseca Lolo do Margem Norte E eu vou até a visita Vamos explicar rapidamente aqui Wesley, o que você faz aqui no gravador Novo Tempo? Eu fico tomando tipo um babá dos cantores Depois você está gravando Exatamente Cuida bem da gente Esse aqui é o Vini Vini, o que você faz? Eu coloco os projetos nas plataformas Manda nas plataformas Quando eu mando para você você aprova ou você devolve? Eu Depende Difícil, difícil essa pergunta E olha só isso aqui galera Aqui as conquistas da gravadora Novo Tempo Grandes conquistas Mas olha isso aqui Minha Vida é uma viagem 100 mil inscritos Minha Vida é uma viagem 1 milhão de inscritos Gravadora Novo Tempo 100 mil inscritos Mas gravadora Novo Tempo 1 milhão de inscritos Lindo né? Que é lindo de margem Profecia tá? Em breve Margem Norte Um canal 1 milhão de inscritos 100 mil primeiro né? Tem que passar o 100 mil primeiro Primeiro 100 mil gente Depois 1 milhão Você é humilde A gente já tá próximo Se inscreve Gabi Tá quente aí o sol né? Solzão De óculos escuros Se inscreve no canal Aperta o sininho Ativa as notificações Tá entregando aqui ó O chefe tá trabalhando E você tá spoiler pra você E aí se inscreve Comenta Compartilha o canal Com todo mundo E assiste todos os nossos vídeos Inclusive Transbordar Vai passar de 1 milhão Aqui é a sala do chefe O diretor da Gravadora Novo Tempo É o Tito O homem da Na mira da verdade E ali ó É a salinha dos anjos Também Salinha não né? Que tem um monte de gente ali Por trás A gente tá andando por aqui E eu achei um lugar Que é espetacular Mas tipo assim Eu tô toda cortada Porque eu tô muito empocada Gente Eu vou até mostrar sim Que eu não quero mostrar de frente Isso aqui é a sala de reuniões Onde acontece as Filma ela Ai Cristiano Ele vai fazer eu passar essa vergonha Daqui a pouco a gente vai ser Nosso contrato com a gravadora Vai ser reincendido E o Cristiano Ai meu Deus Peraí Olha essa sala Não era nem pra eu estar aqui Eu não sei nem se eu posso entrar Se eu não pudesse Peço perdão Mas né O senhor pediu pra perdoar todos Isso não pode acontecer Não pode acontecer isso Ai O que que a gente faz com o Cristiano? Porque ele tá invadindo a sala Que a gente não sabia nem se podia entrar Ai meu Deus do céu Dá-me força meu pai amado Ficou natural Olha isso Olha essa laminária É muito linda E olha aquela vista É maravilhoso Agora eu vou sair correndo Porque a gente Não sei nem se a gente podia estar aqui Gente Achei essa outra sala Que eu nunca tinha visto Tem até ar-condicionado Olha que tem a laminária Cadê a luz? Pra vocês terem melhor Olha que fulvura E tem outra Peraí que tem outra sala Aqui do lado Deixa eu mostrar Eu não acredito Eu não acredito Olha isso Olha isso Cara o Marginalde Ele não tem limites A gente não tá com a agenda marcada O Wesley não Ele vai ter que esperar Tudo bem Obrigada Deu né Já chega Já chega de palhaçada Vamos embora Mas aqui Aqui tem esse espaço Do prédio da gravadora Que eles deixaram Permanecer alguns cenários Dos antigos programas da TV E esse era o perfil musical Que vinha Tinha um apresentador Que acho que é Gente se eu não me engano Se eu não me engano Não posso estar muito equivocada Faz tempo Era o Ronaldo que falou Ronaldo Fagundes? Não deve ter Gabriela Era aqui E daí Era esse Um cenário bem bonito Lava as pessoas Os cantores roços Tem até uma vitrola Né Gabi? Tem até uma vitrola Bem linda Olha que linda Ai tem a lojinha A lojinha a gente vai mostrar depois Aqui tem o código aberto Olha que lindo Esse banquinho Que ele acende Vai acender Com o ricó Porque não Mas Viu? Não acendeu Mas ele acende É bem bonito Esse é o cenário também Olha lá Código aberto Tipo Você tira foto Tipo um museuzinho Olha que lindo Olha isso Isso aqui é com Revista Revista Muito legal Ventilador Pera aí Com licença Vamos Essa é a parte mais legal Que eu gosto Porque tem comida Muito bom Olha as mesinhas Bonitinhas Primeira parte De self-service Isso aqui Tudo de graça Não, primeira parte Gente Boa tarde Boa tarde É Pronto Segunda parte Isso aqui Isso aqui é a parte Self-service Tudo de graça Você chega aqui Pode comer À vontade É verdade Só que não Só que não Passando o Pix Você come à vontade Bem tranquilamente Essa parte aqui É onde a galera Vem fazer o cafezinho Da tarde Porque todo mundo Trabalha aqui Isso aqui é um Machinho Trabalho É missão Mas também é trabalho E a galera Vem comer À tarde Temos aqui Uma geladeira Consul Mas ó Tudo dá Dá o que? Dá o que? Dá super bom Aqui Tá aqui A logo Aqui A logo Como diz o meu Darleson A logo Super bom E aí você pode Adquirir também Pra consumir na hora O que? Os Os Podrudo Aí gente Começa a parte Que daí Acaba com o nosso coração Que a gravadora Vem E começa a fazer As coisas né Dela assim Bem loucura Bem bacana Todos os livros Não é sério Olha isso aqui O que é lei Pra mim Eu queria ter um negócio Desse aqui Eu E eu nem sou pequena Nem sou criança Eu queria ter Maravilhoso É sério É espetacular Olha aqui As coisas da minha vida É uma viagem Você pode adquirir Ai minha vida é uma viagem Tem um monte de prosentinhos É tudo maravilhoso Juro Eu comprei inclusive Acho que não Tá famoso ali Ah não Ele é um Achei que era um Achei que era um Ronaldo Faguzi Por feliz Não é Mas gente É sério Tem muita coisa legal Inclusive da gravadora Que a gente ganhou No encontro Com o nosso nome Esse foi legal Isso é muito bacana A garrafinha A garrafinha Garrafinha Que a gente tem Esse lado É um lado Muito bacana A gente não tá mais Na era dos DVDs E nem dos CDs Mas isso aqui É uma relíquia Pra você ter E tem gente Que ainda tem Os meus pais Que ainda tem pra assistir E a gravadora Tava com uma promoção Ou está com uma promoção E você pode adquirir Pra você ter na sua casa Então você pode comprar No site da gravadora E de tudo gente Olha isso Os DVDs Agora Nossa Eu tô apresentando Ô Cristiano Pode se retirar Por gentileza Obrigada Obrigada Fica natural A parte que eu adoro Tem essa Salgada Tudo isso aqui É da Super Bom E eles vêm aqui E tudo é muito gostoso Se você nunca comeu Comida Vegana Vegetariana E você acha que é ruim Você tá muito enganado Porque aqui É espetacular Inclusive O restaurante Eu não acho que foi Comida na minha vida Pode ir que só Imbora Nossa Meu Deus do céu Foi muito rápido A Débora aqui A Déboratinha Aqui ela é a Déboratinha Lá depois Que um odio Sei lá Délcio 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 Meu braço já tá dentro A Vitória já A Vitória leu Ela passou a vergonha dela No débito No débito É isso pessoal Na Novo Tempo Tem muitas coisas Muitas coisas Espero que vocês tenham gostado Desse tour Eu não sei se já acabou Se a gente já mostrou tudo Eu já não sei mais Qual coisa eu volto Gente 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 Olha que legal O povo aqui Ele é muito fitness Eles param Tudo que eles estão fazendo Pra se alongar As mãozinhas As mãozinhas pra cima Gente Aqui é tudo saudável É tudo fitness Dá um oi pessoal Eles pararam de alongar É pro vlog do Margem Norte Fala assim Uhul Já tá noite aqui Ficamos conversando E esperando começar O Caixa de Música Com Os Meirelles Estamos a caminho Pra Gente Estou cansado Está batendo Assisti-los Estamos a caminho Vamos lá pro estúdio E a gente vai aproveitar E mostrar um pouquinho Dos estúdios de gravação Pra vocês Vamos entrar aqui agora E a Novo Tempo É muito bonita Sério Sério mesmo Esse é O fatídico corredor A gente tá indo agora Acompanhar as gravações Dos Meirelles E é por aqui Vem gente Correndo É assim mesmo Backstage É assim mesmo É o corredor É o corredor Ó Estão ali as meninas Também vem assistir Aqui tem banheiro E aqui começam Os estúdios Na verdade Já passou um lá Esse aqui é o estúdio E Eu não sei O que tem aqui Nem sei se a gente pode abrir Mas tá gravando Quer dizer Eu acho que acende Quando a gente tá gravando É Acende né Esse é o estúdio D Todos os estúdios Tem números Eu vou perguntar pra Alana Alana Quando tá gravando Acende né Acende Então esse aqui Tá aberto ou será Se tiver aberto Tá aberto Se tiver aberto Não né Eles trancam Vamos ver se esse aqui Puts Mas tá tudo escuro Tá tudo escuro Mas a gente vai mostrar A gente não pode fazer isso Mas a gente vai fazer A gente tá com alguém Que trabalha aqui Pera aí Gente olha isso aqui A gente tá literalmente invadido Aqui é o estúdio onde grava O Identidade Geral E o Entre Família Porque apareceu também né Aqui é o Entre Família É no outro estúdio No outro estúdio Aqui é o que? Aqui é o Entre Família No mesmo estúdio Aqui é o Vida e Saúde Vida e Saúde Aqui ó Olha aqui o estúdio Porque mostra A Cozinha A comida Isso Aí não tem duas câmeras Não tem uma câmera em cima né Pessoal Olha que legal Sério Olha que legal É impressionante A gente não pode tocar Tem que tomar cuidado Pra não esboar Aqui é o bom de bíblia É o bom de bíblia Olha que cenário lindo Olha o acervo aqui De decoração Olha tudo O acervo No estúdio a gente deixa As bagunças no outro Ah sim E gente é isso Os batidores A gente tá fazendo O que a gente não pode fazer A gente tem que correr Pro outro estúdio agora Que é o estúdio do caixa E a gente vai mostrar Pra vocês Ali é o som na tela E o Cris inclusive Tá aqui Olha que legal E olha quem tá ali Caixa de música Yes Ó Gente é muito legal Sério Esse é o dono Do caixa Dono da caixa Esse aqui são os artistas Ali ó Ele tava lá Agora ia pouco Nossa com certeza É um Não é um Olha isso Eu gravei tudo torto Ele rouba nossas comidas É assim Ai tem outros estúdios Olha que legal Aqui é o Não sei qual que é Qual é o nome desse aqui Desse escrito aqui Ah aqui é o Entre Família O que? Aqui é o Está Escrito Está Escrito Olha que lindo Nossa ele é lindo Eu também não Muito legal Muito, muito, muito Muito legal Consultório de Família Consultório de Família E som na tela Que já tá ali Engasguei Som na tela E caixa É isso galer Acabou 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 É tetra É tetra Acabou De acabar Acabamos O tour Vocês gostaram? Sim Eu gostaram Sim Wesley você gostou do tour Que a gente fez também Eu gostei muito Estive presente em alguns momentos Do tour E esse foi o tour Muito ruim É melhor ele ficar com o portador caixa Mesmo a gente ficar aqui com o nosso blog Né amiga O que cabelo é esse? Ah não sei Ele ficou emocionado Vem aqui Venham aqui Venham aqui A gente já está terminando Venham Junta 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 Lula molusco Lula molusco Lula molusco Alana Wesley Vem todo mundo Vem Wesley Vem Wesley Vem Alana Vem Não Gente Tchau galera do blog Tchau gente Não deixe o que? De curtir Comentar Se inscrever Mandar um pix Fazer o que Luquês? Ativar o O sininho Pra receber as novidades Tchau gente Beijo